Vocês podem falar assim, tá tipo, não fiquem assustados dessa... Olha, a gente vai ter um collab com o Tiago. Mas a transmissão... Collab! Tá aqui? Capamona, eu vi de oficidade de Jin6. Pronto. É o microfone daí? Tá aqui no meu celular, é o microfone. Tá aqui no meu celular. É, pode. Pode fazer uma intro, né? É, pode. Meu Deus, eu vou fazer uma musiquinha. Meu Deus, eu vou fazer a... Uma musiquinha. É, é um lag aqui. Vamos lá no chat. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, eu vou começar aqui o jogo... Tá. Vai ficar alguém com um grilo aqui do ambiente. Que? Não, é no... Tá ao vivo agora. É, vocês conseguem jogar. A gente consegue jogar? É. É. Ó. É o seguinte. O jogo... Eu vou mudar a tela aqui. Tem um desenho... É... É... Montar o volume. Ah, tá. É. Não, não, não. É. 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 Se você escreve... Aí se você acertar... Se eu ganhei, eu ganhei já. Acho que ele viu jacaré. Não aconteceu nada. É. É. Ele normalmente... É. Tá muito pequenininho. Tá. Tá palma aí. Ah, mas aí não dá pra mandar no chão. Chacaré. Não, não. Chacaré. Não, não dá pra... Meia, meia, meia. Vem. Começou já? Já. Ó. A Bete acertou um. Já. Bola. Ah, só tem uma? Você achou três. Eu já tô tudo. Você achou três. Você achou três. Você sabe a Bete? Dá pra parar, por favor? Ah, eu é crocodilo. Crocodilo. Cacaré. Bola, 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 bola. Não é bola? Ah, bolha. Bolha. Bolha de sabão. Lisabete acertou? Coxinha. Não, coxinha é treininha. Coxinha, coxinha, coxinha. Coxinha, coxinha. Coa. Não é coxinha. Não. Quem tá ganhando? Tu. Provavelmente você. Acertou seis já. Sério? Acho que não. Eu acho que não. Calma. Eu não tô vendo eu ganhando. Aqui, ó. Chorar. Tá ouvindo? Sim. Coração, né? Calma. Deixa eu... Não, esse daqui não tá ouvindo. Deixa eu ver aqui. Quem tá desenhando? Não sei quem tá desenhando. Ah, então. Ah. Ah. Tá sem dúvida. Cuida, cuida doido. O que é esse é o bicho? Ah. Que bicho? Traição. Romã? A outra Romã. Aqui. Tá aí que é... Como fala? É um barbeiro. É... Qual que é o nome do que a gente tava fazendo? O Raju. O Raju. É um barbeiro. 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 Tá. Deixa eu abrir aqui. Voltar aí. Eu ganhei. Ah, a Bete ganhou. Foi um barbeiro. Não valeu, não valeu. É uma sabedoria. Eu acabei de entrar. Tá. Agora eu vou reiniciar. Mas... Fiz um barbeiro. Pronto. Gente, eu só fiz quatro. É. É. Que que é pra... É tipo, tem os desenhos. Deixa... Eu não sei se dá pra colocar em full screen. É, eu tô tentando... É, eu tô tentando... Aumentar pra full screen. Eu vou atrapalhar toda a galera. Não pode ser... É... Não pode ser... É... É pra adivinhar qualquer um? É. Bíblia. Mas como que... Antes que adivinhe? Tipo, você escreve no chat. Você tá tampando. Qual que é o nome? Não. Eu acho que... Apareceu. Não, pera. Escrevei errado. Não é igual na anel, mano. Ai, quem que acertei a igreja? Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Tu não é palhaça? Eu botei palhaça. Pode ser em inglês? Não, tem... É em português. McDonald's. McDonald's. Puxa a bichita. O que é o nome desse peixe mesmo? Ai. Eu não vou falar, né? Ah, mas esqueci o nome disso, cara. O nome. O que é o nome? Não é patinete? Ah, acertei. O que é aquilo? O que é isso? Ah, 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 ah. O que você tem que fazer? Você seguiu, né? Patinete? Deixa eu ver. Meu parque, meu Deus. Nossa, vocês estão rápido, hein? Tá, só falta um pra passar pro nível 2. Boa. Não. Leonardo? Leonardo? O que é o Leonardo? Foroa, foroa. Não, eu não sei. Brigadeiro. Que isso? Brigadeiro. Beijinho, beijinho, beijinho. Ah, mas qual que é o nome desse negócio, velho? Teve 7 aqui. Ué, basquete. O que é o Bet? Oxa. É FITRO? Ganhei. Ah, empatei com a Carol. A Bet não acertou nenhuma. Ah, mentira. Ih, Elizabeth. Não era FITRO? Era meu, pai. Brigadeiro. Quem deu? O Matheus. Oi, Matheus. Maimatsu? Ah, não. Maimatsu. Deixa eu continuar. Ah, deu pra aumentar agora. Aqui, continuar. Aumentou? Como que aumentou? Eu dei um zoom assim com ele Mas você consegue gritar? Chima Tsunami Eu dei um Carol insegura Ué, vocês já estavam enxergando? Eu acho que tu tá com um delay na internet Quem acertou ali? Fui eu? Gente, não vale, eu tô com um delay Você vai colocar 100? Acho que não Não precisa Nossa Sandália mano Obviamente eu vou arrumar a porta Violoncelo, que que acertou isso? Dio, Dio Música comigo mesmo, né Elisabeth Pescador, pescador, pinguim pescador Mano, quem foi o primeiro ali que não tô aqui vindo? Como não é Harry Potter, Dio? Nem sei É você que não é Harry Potter É capa É, eu escrevi isso Eu que ganhei o ponto? É Eu acho que foi O que que é aquilo? Hotel? Qual que é o nome dessa torre? É torre de... É torre de Pisa, mas não tem Eu coloquei a Itália Coloca a torre, então tem vez que ele vai Torre de Pisa O que que é esse desenho da menina com onda? Tsunami Onda? Eu coloquei onda Gente, tá muito desenho, não vale É Cara, o que que é aquilo, mano? Como que é doorknob em português? Como que é doorknob em português? Como falar, perna falsa Massa negra Perna falsa? Agora é Ah, porque eu não ganhei isso Mano, mais prótese Ganhei! Gente, mais uma... Eu tô no linear board Eu tô quinto Ah, não valeu Olha, prótese e... O que é? Os outros lados não é, né? Ah, só tem 5 pessoas jogando Só a gente É Eu sei, mas... É tipo... Não, então... Não, então... É verdade Ah, eu tô host... Eu tô assistindo os comentários de vocês Ele vai... Eu chego, mas não começou o meu Agora... Ele demora um pouco, eu acho Ele tem um delayzinho Não, agora tá Agora sim O meu não começou Ih, Elisabeth O meu ainda não começou Ainda não Aquilo, cara É um pato, cara Não, não é um pato não Dois, um... A começar a bater, a gente não pode Nossa... Peru, peru, peru Não vale, gente Pô, 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 pô Ninguém pode ver Qualquer coisa Vem aqui, ó Já que você tá conversando Não, não tem linha Ah... O seu chat tá saindo ele aí Agora, o... Que linha isso? Eu não vou... Não... Ah, eu vou me fechar aqui É Hum? Eu vou fazer de novo aqui Tá... É... Eu vou sair e eu vou entrar Clica no X aí Clica no X aí Clica no X aí Clica no X aí Tá igual? Tá igual? Tá igual, eu acho que tá igual Carinho Ah, viu? Essa aqui Hum... Agora tá saindo ele aí Boliche? Como escrever boliche? Já era, já era Boa, lixe Já foi Ah... Clica no X aí Boliche Ah... Não escrevi boliche Como falar o Referee? Arte? Líbia Não foi nem... Cacau vermelho Nem fala Líbia Eu que coloquei Líbia Eu escrevi Líbia Eu escrevi Líbia antes É que você não colete a maiúscula, né? Ah... Ah, mentira Peixeiro Ah... Deu um delayzinho Pra aparecer a Bíblia da Beth Deu... André agora Tem poço, hein? Bebê alienígena Tio... Peixeiro Peixeiro? Eu acho que sim Fala Peixeiro Quem escreveu Peixeiro? Jô Nossa, sabe as suas palavras Mano, não tem lógica saber As palavras estão... Qual que é o nome? Esqueci Qual é? Qual é? Qual é? Acabou É... Só que... É... Um atrás Nossa... Mas não valeu Não dá pra recomeçar a live? É... Recomeçou, começou, começou Não... Tá pra recomeçar o jogo É... 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 Tá pra recomeçar o jogo Mas a live... Tem que colocar a 100? Não... Coloca a 100 Com certeza é um rato Não é? Lápis Lápis Não é um lápis Não é um lápis É um CD, mano É um CD DVD Despertador Que tá muito difícil Nossa, os caras estão ganhando... Cocô, cocô Eu coloquei cocô já Eu coloquei cocô Ah, não... Tem um mais... Mais cuto, né? Pessoal, por favor, Freze Caralho Não acredito Calma Ainda não entrei aqui no chat Como se dava e pera? Maracujá Não sei não É uma comandomi, mano Mano, que que é aquilo, cara? O cara tá pulando numa piscina de óleo, velho Ah, é um TED, cara É um TED Mas peraí TED Cara, por que que o cocô é branco? Sim... Torre? Torre Vai fora Mano, que que é aquilo, cara? Compra, 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 compra Mano, aquele não é maracujá? Que que é isso? Um bebê? É... Como não é maracujá aquilo? É... Nem sei Mano, qual que é o nome desse osso, velho? Eu esqueço, qual que é o nome do osso Ó, Adam's Apple Como assim? É... É... Como que é? Pomo de adão Como que é? Pomo de adão? Pomo de adão Pomo de adão Eu acho que é gogó É gogó É gogó, é Gogó não foi assim Pomo de adão Tato É... Tato Tato Raspunho Que isso? Ó, já acabou? Acabou Ninguém acertou Ninguém acertou É, eu acertei Tá mais difícil velho Que isso? Que isso? É, tá ficando maior o nível Não, é tipo São tre... É... Foi até o nível 3 Tipo no início é o nível 1 Último Ah, não consigo ver Tem que assistir a live depois Que aí ele aparece tudo fora da hora Olha aí as escadinhas Olha aí O primeiro lugar foi o... Acabou? É... É... Que deu game over Que acabou no nível 5 E aí A gente não foi também Não... É... Até o nível 5 é... Bastante Cada um tem que acertar 8 tem um que acertou Quanto que foi? Acertou 10 Se alguém não acerta é game over Não, tipo Ele tem que fazer 10 pontos Na rodada Aí chegou a... Esse daí fez... 4 pontos Aí deu game over Por conta que acabou... Ninguém colocou Agora reiniciou Não sei se foi... Boa, boa Eu vou ver Por exemplo pra vocês Esse é nível 1, né? É, esse daqui é nível 1 Que meu, que droga Eu acho que tem um queixo ali Ei... Eeeeee... I need that... I need that... Meu Deus, tá pensando... O que? 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 Eu não sabia o que era. Ah, Elisabeth. Oh! Oh! Cantado! Cantado! Ah, eu não sei. Caraca, já acertou 13 pontos, tipo... Uau. Muitos pontos. Expulso? E, X, P, U, L, S, O. 3 estrelas. Eu acho que eu não fiz muito, não. Minha baby. Caraca, não. Eu sou best. Elisabeth fez... Não, 3 pontos. Elisabeth fez, caraca. É que é nível 1. Nível 1 eu mando bem. Ela vai passar todos os pontos nos 3 níveis. Nossa, nível 4 já fez tantos pontos. Nossa, não sei pra certeza. Não, é tipo, já... Porque fez... 4 pontos a mais. Eu não sei por que que eu fiz tantos. Eu não sei. Ai, como você tá fazendo tudo isso? Tá, pô. Tenta muito rápido. Ei, eu coloquei pirâmide. Eu tenho raiva. Você colocou porame. Não, não. É uma... Ela não é uma nossa. É uma mulher. Ela não é um bicho, mano. Eu pensei que era uma nossa. Mano, é um porco isso aqui. É obviamente um porco. Se não é um porco o quê? Ah, eu escrevi pincel. Ei. Mano, falta uns... 05 a 06. É uma corqueta. Sardinha. Ai, ai, ai. Não, Elisabeth. Não, eu escrevi. Eu escrevi branca. Ai, que sorra. Tá bom. Esse cara... Batismo. Como fala playboy. Playboy. É igual... Eu acertei era batismo. Caramba, Elisabeth. Só falta um pra passar de nível. Mano, que isso, cara. Em pouco tempo. Mentira. Rato, queijo, alguém escreve... Formiga. Tesouro, tesouro. Boa. Ele sincronizando... Nos últimos 1 minuto. Ah, nossa, acelerado. Ai, a gente foi mal. Ah, você ficou em segundo. Pelo menos. Terceiro. A gente tem que acertar quantos pra passar? Esse daqui precisava acertar 9. Acertou... Não, é, acertou 9. Todo mundo escreveu balde. Ai... Eu não sabia escrever balde. Escrevi bode. Pode. 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 Como chama esse negocinho ai? Como fala cheerleader? Como chama essa... É líder de torcida. Pô, canivete, mano. Não, é aquele lá que abre assim. Como chama? Estilete, coleira, ai. Mano, eu não acho abenduí também. É com i, líder. L, i, d, i, i. Não é líder. Pô, não é a chave de fé, não é? Santos. Santos. Não é Santos. Não. Mano, eu não acredito que era Marvel. Como que fala cheiro agradável? O que? Cheiro agradável. Perfundo. Perfundo. Até falta só um pra passar, gente. Não sei o que não é. Isso aqui não é chave de fé. Mano. Ai, caramba. Vocês caem rápido. Tinha um negócio... Ah, o Matheus fez pro próximo nível. Não sei o que. Você pode tirar aqui o teclado pra você digitar, tipo... Mas você tá usando corretivo automático? Não. O que? Corretivo automático? Não. Não. Quero saber como que eu faço pro teclado diminuir. Não. Não pode. Ah, o teclado não... Ah, não sei. Ah, sim. Será que eu tô usando corretivo? Como fala? Seu. 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 Ah, Elizabeth, é suco. É suco? É... Alguém escreve aí barata Como falar? Otter O que que é? Mantra Barata Nossa, achei que era um malvo O que? A barata? Ai, quem me chama esse balão voador Mano, não consigo enxergar Espera aí Mano, como que eu faço aqui, velho? Dirigir é bem errado Vira o celular de lado Mas ele ainda não está indo, mano Ah, mano, eu vou perder essa aqui, velho A minha tecla está bugada Uhul, essa é boa Ah, Thiago, está difícil Cris, André Já passou para o nível... O que? Tá louco, não E se você foi além? Tinha que acertar 10 Acertou 13 Acabou? Acabou Agora Agora vai para o nível 8 Oito? O Matheus fez 4 pontos A Bet 3 É divertido isso, eu gostei bastante A Bet está... 3 pontos 3 pontos Oito tem que acertar quantos? O próximo eu acho que vai ter que acertar uns 11 pontos É o último nível? 11? Não, ele vai aumentando cada nível Ah, certo Aí ele aumenta o nível de dificuldade na teoria Nossa, a gente ficou bem melhor Em 5 minutos Meu Deus, eu não consigo... É, faltou antes Ah, eu consegui Consegui Agora vai, hein, galera Agora eu consegui isso, tá? Hum... O que é isso? 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 Tá nível hard Ninguém acertou Caraca A gente não tem desenho aqui É, escreve para bailarina aí, velho Eu não consigo escrever Bailarina? Eu escrevi, ó Ah, coloca... Não, coloca isqueiro Como que não é quem está no meio? Como fala? Lighter Lighter É, escreve... I-S-K-U... Que alívio que você tá falando? Ah, eu sei de que... Ah... Já vou, já vou Quem roubou o meu... Desculpa Fuzil Ai, a gente vai perder Ai, cara, qual que é o nome desse negócio mesmo? Ah... Ah, eu sei que não é isso aqui, mas eu vou levar Negócio de avião, como que é o negócio de avião? Ah, lembrei, lembrei, lembrei Que isso? Hum... Concha Nossa, bicho Um pet visto Falta Pouco E... Acertou 5 de 11 Ah, sem nada Ai, gente... Que chaveu de, tá? Chaveu de, chaveu de UTI O que é pra pessoa dormindo aí? Maca Eu acho que é o duplex... Não, não é duplex, é o nome... Já falei beliche não É... Ah, então sei lá Beliche de duas pessoas Ah... Joga Que hora, velho? Não fala? Olha, ele não fala nada Ah... Tá falando da carreira Pra ser o vídeo tem que ser tipo um tempo? Não sentei nenhum Ah... Eu ganhei... É um tempo, mas dá pra adiantar... Eu ganhei da Carol 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 Eu fui muito moda Ué... Muito bom Mas você tem que ter um tempo de vídeo? É, dá pra ter um tempo... É assim, ó... Acho que em... Acho que você devia fazer vídeos curtos, não é? Tem outros jogos Tem... Tem outros jogos Tá pra ter... Tem aquele... De telefone que eu já vi É... Dá pra jogar aqui também Aí... Não sei... Acho que dá pra jogar online Assim... Fica mais... De boa Aí não precisa estar vivo não Tipo, vocês não precisam estar vivo Eu acho Como fala? Eagle Águia Águia Olha porco Sabia que Elizabeth ia ganhar do porquinho, pô Elizabeth tem um porquinho Mas o... Nossa, eu ganhei coco também Aham Aham Vamos falar rapid Correte O quê? Ela... Ela me deu Ah... Tô que... Não tá certo nada Hum... Como que escreve? Pera O que é isso, mano? Por que que tá saindo um monte de asterisco? Que isso Como assim? Mano, o que desenho é esse, velho? Eu acho... É... Eu acho que é a perna É? Coxa Coxa? Ele tá escrevendo muito rápido Que lindo Que lindo Vamos falar... Que lindo Vamos falar graduate Vai dar doado Vai dar doado Vai dar doado Ah, meu... Valeu o seu? Tava tudo errado Ele ainda tem hora Pra aparecer aqui no chat Então... É tipo... Ele primeiro acerta Depois aparece O que escrever Caraca, avançou três nele Mano, eu não acertei nada, velho Acho que tá bem, não Ah... 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 Nossa... Nossa... Eu só tava por dentro Que eu tava indo ler Mas aí aparece no texto Não tem graça Tipo... Como que a Elisabeth escreve tão rápido, velho? É, velho Por causa do nível um Pra ir pra sempre Ficou... Mano, a Elisabeth escreve muito rápido, velho Não... Realmente Quando falam que as mulheres são multitask Mas eu tô com o negócio ligado aqui Mas eu tô usando, tá? O negócio ligado Ah... Vou correr... Correto Isso I'm going, I keep thinking it here Ah... Sol Ah, o motorista. Ah, Elizabeth. A casa escreveu primeiro. Sono. Pansado. Isso aí. Vampiro. Eu não consigo escrever. É esse o violão. Olha. Grave. Mano, o que é isso, cara? Não é violão. Isso aqui é um violão, obviamente. É uma viola. Você vê violão. Jesus. Nossa, o músico não sabe o que é isso. Mano, não dá. Tem que ter um tamanho referencial. Tamanho referencial. É uma violão. Só mudou o tamanho. Mano, isso aqui na motorista, pô. É, então. Ah, só falta ser taxista. Ah, foi, foi, foi. É, não é caro. Ah, mentira. Aqui é o seu milho. Espera, taxista. É, tipo, eu consigo, eu acho que eu vejo as respostas primeiro, tipo, no tempo, mas pra aparecer demora um tempo. E a gente. Mano, não é vaso. Não é um válido. Não é um válido. Fantasma. Onde é a Beth? Elizabeth fez coisa. Onde é o válido cansado, esse jeito? Não, agora é pra... O que é o André aqui? Não, peraí. O Matheus sustou um. O que era aquele vaso, será, né? Não sei. Não sei. Lustrado, lustroso, sei lá. Ah, lustrado. Não sei. Nossa, ainda que era bom pra pandemia, né? É. Mano, o que é isso, velho? Por que que sai asterisco, hein? Acho que é... Ah, não. Moxacho não tá com... Qual que é, não? Ah, esqueci. Eu não tô com... Censúria. Quer dizer, eu só tô... Não, eu tô com censúria. É, só aí algumas palavras. Eu acho. Ei, você ficou obediente. É um cervo? Que difícil. Como fala Firefly? Ah, como fala aquele pássaro do mar? Libera. É. Tem na pequena sereia. É, cai e volta. Ah, cai e volta. Não era, né? Pelicano. Não é mágico esse cara? Ah, aquela... Doldo bird. Não, não doldo. Eu coloquei... Como fala aquele lá que... Pelicano. Ei, quem tá mexendo? Não, dela. É. Dinossauro. Dinossauro. É. Dinossauro. É. Ancora. Fotografia. Fotógrafo. Não, não tem foto. Ai, tá acabando, tá acabando. É, tá 7 de 9. Tá 8 de 9. Falta só um... Alguém pode dar a Elisabeth. Elvilha. Ah, que isso. Acabou. Nível 5. Ah, mentira. Aqui é o Game Over. Ah, o Game Over. Olha a Elisabeth. Ah, Bet. Foda. Ah, eu vou jogar um jogo. 14. Pode ser. Bora. Deixa eu encerrar. Porque eu lembro que tá. É, 35 minutos lá. Ah, mas as pessoas vão assistindo esse jogo. Pera aí, emocionou. Alguém assistiu? Eu. Ah, sim. Há duas pessoas que estão assistindo. É, assistiu, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro... Ah, não. Deixa eu encerrar você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pessoas. É, mas eles não participam. Não, salve aí, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma stream. Acho que eu vou de base também, galera. Não. Aquilo já foi outro. Foi que dá, mas vamos dormir. Mas aí eu te dou a nossa... E aí... E aí... Obrigado.